A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui neste momento, nesta caminhada de 10 anos, com cerca de 130 artistas e mais de 2.600 presépios expostos. Portanto, isto dá bem daquilo que tem sido a consolidação. Quero deixar aqui uma gratidão enorme, do tamanho do mundo, de cerca de 300 artistas que passaram pelas nossas 10 exposições. É muita gente. Fizeram-no com amor, com dedicação, com carinho. Isto tem sido fantástico. É um bom exemplo daquilo que se deve fazer, que é reconhecer aquilo que está bem e, para além de reconhecer aquilo que está bem, continuar aquilo que foi bem feito e, mais do que isso, chamar os ativos que temos na nossa terra para atuarem. Atuarem sem medo das sombras, sem medo de coisa nenhuma. E isto é, na minha opinião, um sinal de grande maturidade, um sinal, ao mesmo tempo, de grande humildade, em que se coloca, na senda do mais importante, o desenvolvimento de uma terra. Acho que, no início, poucos acreditavam que era possível meter, digamos, não era as gaeiras no mapa, que as gaeiras estavam no mapa, sempre esteve no mapa, pelas melhores razões. Mas acho que ninguém acreditava que as gaeiras pudessem estar no mapa, numa temática, que pouco tinha a ver com as gaeiras. O que era, era iniciar um projeto novo, era criar uma identidade nova, feito este balanço de 10 anos, há razões para dizer, nós estamos perante uma exposição que é, seguramente, a maior exposição do país em matéria de presente. A maior, não só em quantidade, mas também em qualidade, em número de artistas, a quem, já peço também, uma enorme salva de palmas a todos os artistas presentes e aos que ainda estão presentes na cidade.